Entrares. Accedere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Nota. 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 Curs. Corso. Curs. Corso. Curs. Corso. Curs. Corso. Manga. Manica. Manga. Manica. Manga. Manica. Punto. 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 Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Forno. 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 Is. E. 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 E Honesto. 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 Entrar. Accedere. Entrar. Accedere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Nota. 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 Corso. 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 Manga. Manica. Manga. Manica. Punto. 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 Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Forno. 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 Esame. 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 Honesto. 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 Atraverso. Bate papo. Chiacchierare. Bate papo. Chiacchierare. Bate papo. Chiacchierare. Bate papo. Chiacchierare. Acho. Indovina. Acho. Indovina. Acho. Indovina. Acima. Sopra. Acima. Sopra. Acima. Sopra. Acima. Sopra. Humano. 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 Repetir 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 Tribunal Tribunal Tribunal, 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 Adicionar, Inserisci, Adicionar, Inserisci, Adicionar, Inserisci, Adicionar, Inserisci, Atrar, dietro a atrás dietro a atrás dietro a crida caro crida caro crida caro crida caro Através Atraverso 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 Bate papo Chiaqueirare Bate papo Chiaqueirare Acho Indovina Acho Indovina Acima Sopra Acima Sopra Humano 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 Repetir Repetere Repetir Repetere Tribunal Tribunale Tribunal Tribunale Adicionar Inserisci Adicionar Inserisci Atrás Dietro a Atrás Dietro a Querida Caro Querida Caro Louco Pazzo Louco Pazzo Louco Louco Pazzo Machucar Male Machucar Male Machucar Male Machucar Male De repente Improviso De repente Improviso De repente Improviso De repente Improviso Uficiale Conjunto Impostato Conjunto Impostato Conjunto Impostato Conjunto Impostato Pipa Aquilone Pipa Aquilone Pipa Aquilone Pipa Aquilone Solitario 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 Liberdade La Libertà Liberdade La Libertà Liberdade La Libertà Liberdade La Libertà Calor Calore Calor Calore 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 Lançar Getare Lançar Getare Lançar Getare Lançar Getare Louco Pazzo Louco Pazzo Machucar Male Machucar Male De repente Improviso De repente Improviso Oficial 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 Conjunto Impostato Conjunto Impostato Pipa Aquilone Pipa Aquilone Solitario 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 Liberdade La libertà Liberdade La libertà Calor Calore Calor Calore Lançar Gettare Lançar Gettare Truc Trucco Truc Trucco 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 Borboleta Farfalla Borboleta Farfalla Borboleta Farfalla Borboleta Farfalla Concha Conquilha Concha Conquilha Concha Conquilha Concha Conquilha Vazo Vaso Vazo Vaso Vazo Vaso Vaso Vazo Torre Torre Atraversare 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 Crescere Dinheiro Contanti. Batalha. 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 Aéreo. 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 Truque. Truco. Truque. Truco. Truco. Farfalla. Borboleta. Farfalla. Concha. Conquilha. Concha. Conquilha. Vaso. 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 Torre. 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 Cruz. Atraversare. Cruz. Atraversare. Crescer. Crescere. 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 Dinheiro. Contanti. Dinheiro. Contanti. Batalha. 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 Airnav. Aéreo. Airnav. Aéreo. Arme de fogo. Pistola. Arme de fogo. Pistola. Arme de fogo. Pistola. Arme de fogo. Pistola. Frase. Condanna. Frase. Frase. Condanna. Frase. Frase. Condanna. Frase. Frase. Condanna. Cura Aceitar 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 Segue Paco Ciego Cieco Moliao Bagnato Moliao Bagnato Moliao Bagnato Moliao Bagnato Tor Giro Tor Giro Tor Giro Alarm Alarme 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 Allarme Ponte 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 Prata Argento Prata Argento Prata Arme d'fogo Pistola Arme d'fogo Pistola Frase Condanna Frase Condanna Frase Cura 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 Aceitar Acettare Aceitar Acettare Cego Checo 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 Molhado Bagnado Molhado Bagnato Tor Giro Tor Giro Alarm Allarme Alarm Allarme Ponte 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 Prata Argento Prata Argento Diario 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 Rocha Roccia Rocca Roccia Roccia Rocha 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 Talento 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 Erro Esbalho Erro Sbalho, erro, sbalho, erro, sbalho, guerra, 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 em linha rita. Dritto, em linha rita. Dritto, em linha rita. Dritto, stupido, 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 stupido. Prática. Desenvolve. Zvilupare. Desenvolve. Zvilupare. Desenvolve. Zvilupare. Desenvolve. Zvilupare. Vivo. 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 Diario. 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 Roccia. Roccia. Rocha Rocha Talento 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 Erro Sbalho Erro Sbalho Guerra 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 Em linha rita. Drito. Em linha rita. Drito. Estúpido. 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 Prática. 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 Desenvolve. Sviluppare. Desenvolve. Sviluppare. Vivo. 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 Segue. Seguire. Segue. Seguire. Segue. Seguire. Segue. Seguire. Esseita. Éssere d'accordo. Momento. Viagem. Retorna. A ritorno. A ritorno. Em dobro. Doppio. Em dobro. Doppio. Em dobro. Doppio. Em dobro. Doppio. Circa. Recinto. Circa. Recinto. Circa. Circa. Recinto. Desenho animado. Cartone animado. Cartone animado. Cartone animado. Desenho animado. Cartone animado. Desenho animado. Cartone animado. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Lá. 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 Segui. 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 Seré d'accordo. Momento. 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 Viagem. 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 Retorna. Ritorno. Retorna. Ritorno. Em dobro. Doppio. Em dobro. Doppio. Circa. Recinto. Circa. Recinto. Desenho animado. Cartone animato. Desenho animado. Cartone animato. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Lá. Lana. Lá. Lana. Vista. Rotolo. Vista. Rotolo. Vista. Rotolo. Gelashar. Rilassare. Gelashar. Rilassare. Rilassare. Gelashar. Rilassare. o estômago o suficiente já Já, 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 selvagem, 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 selvagem. vela, candela, vela, candela, vela, candela, vela, candela, Elementar, 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 Objetivo 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 Pista Rótolo Pista Rótolo Relaxar 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 RELAÇARE O O O O Estômago 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 O SUFICIENTE ABASTANÇA O SUFICIENTE ABASTANÇA JÁ 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 Selvagem Selvaggio Selvagem Selvaggio VELA CANDELA VELA CANDELA ILEMENTAR ELEMENTARE ILEMENTAR ELEMENTARE OBJETIVO 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 MENT MENTE 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 Mente, ervilha, pisello, ervilha, pisello, ervilha, pisello. Em voz alta, a voce alta, consultorio, clinica, consultorio, clinica, consultorio, clinica. Trabalho, lavoro, fundo, sfondo, fundo, sfondo, fundo, sfondo, fundo. Sfondo Amizade Amicizia Amizade Amicizia Amizade Amizade Amicizia Claro Chiaro Claro 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 Campo 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 Morango Fragola Mente Erviglia Pisello Erviglia Pisello Em voz alta A voce alta Em voz alta A voce alta Consultório Clinica Consultório Clinica Trabalho Lavoro Trabalho Lavoro Fundo Sfondo Fundo Sfondo Amizade Amicizia Amizade Amicizia Claro 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 Campo 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 Morango Fragola Morango Fragola Inteligente 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 Bastante Abastanza Bastante ematica Bastante Mit Bastanta croificant Tur Falegname Quassar Caccia Quassar 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 Caccia Quassar Caccia Aluno Allievo Aluno Allievo Aluno Allievo Aluno Allievo Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Mentira Menzogna Mentira Menzogna Mentira Menzogna Mentira Menzogna Educavo Gentile Educavo Gentile Educavo Gentile Educavo Gentile aviante 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 adolescente 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 adoles adolescente inteligente 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 bastante 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 carpinteiro carpinteiro quassar 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 aluno allievo aluno allievo solta far cadere solta far cadere mentira menzogna mentira menzogna educavo gentile educavo gentile aviente avanti aviente avanti adolescente 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 ansioso inactivo ansioso inactivo ansioso inactivo ansioso inactivo ansioso inactivo Inseto Orgulho Importam 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 Importa Ladra-o Ladro 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 Ladra-o Ladro Perders Perdere 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 Convit Invito Convit Invito 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 Convit Invito Surpresa Cansado Ocioso Inactivo Masticar Inseto Orgulho Importa Ladra-o Ladra-o Ladro Perderes Perdere 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 Convite Invito Convite Invito Surpresa 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 Cansado Stanco Cansado Stanco Gesto 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 Costa Riva Costa Riva Costa Riva Costa Riva Agulha 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 Strano Muito Lotto Muito Lotto Muito Lotto Lotto Tiempo Tempio Tempio Tempo Tempio Tempo Tempio Batida Battere Batida 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 Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar 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 Nipote 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 Algria Gioia alegria, joia, alegria, joia, alegria, joia, gesto, 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 costa, riva, costa, agulha, 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 estranho, 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 muito, loto, muito, loto, Templo Tempio 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 Batida Battere Batida Batere Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Sobrinho Nipote Sobrinho Nipote Algria Gioia Algria Gioia Pesa Pezzo Pezza Pezzo Pezza Pezzo Pezza Pezzo Juntz Adelire Juntz Adelire Juntz Adelire Juntz Adelire Impostar Prestare 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 Impostar Prestare 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 Cavaia Catena Cavaia Catena Cavaia Catena Cavaia Catena Patrão Capo Patrão Capo Patrão Capo Patrão Capo Entra Tra Entra Tra Entra Tra Entra Tra Mingai Nessuno Mingai Nessuno Mingai Nessuno Mingai Nessuno Media 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 Sibonets Sapone Sibonets Sapone Sibonets Sapone Sibonets Sapone Arien La zona Arien La zona Arien La zona Arien La zona Peça Pezzo Peça Pezzo Juntes Aderire Juntes Aderire Impostar Prestare Impostar Prestare Cadeia Catena Cadeia Catena Patrão Capo Patrão Capo Entra Tra Entra Tra Mingai Nessuno 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 Brilho, splendido. Significar, significar. Significar, significar. Significar, significar. Significare, significar. Significare. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Jornal, jornale. Jornal, jornale. Jornal, jornal. Jornal, jornal. Colpire, insultar. Colpire, insultar. Colpire, insultar. Colpire, tos. Tosse Névoa Montanha 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 Sangue 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 Brilho Splendere Brilho Splendere Significare 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 Grosso Dispessore Grosso Dispessore Cerebro Cerebro Cervelo Cerebro Cervelo Jornal Jornale Jornal Jornale Acertar Acertar Colpire Acertar Colpire Tosse 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 Névoa Nébia Névoa Nébia Montanha 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 Sangue 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 Secum Secolo Secum Secolo Poder Anjo 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 Polo 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 Voz Voce Voz Voce Voz Voce Voz Voce Mueva Moved 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 moneta futuro 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 desejo desiderio desejo desiderio desejo desiderio desiderio desajo desiderio academia palestra academia palestra academia palestra academia palestra luta combattimento luta combattimento luta luta combattimento século 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 poder energia poder energia angelo 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 polo 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 voz voce voz voce moeda moneta futuro 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 desajo desiderio desajo desiderio academia palestra academia palestra luta luta combattimento luta combattimento falso 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 Excelente, 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 Excelente. Exemplo Escalar 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 Colina 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 Examinar Examinare Examinar Examinare Examinar Examinare 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 Me sento noioso. Arco. Abaiare. Falso. Excelente. 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 Exemplo. Exemplo. Escalar. 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 Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Colina. 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 Examinar. Examinare. 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 Massante. Noioso. Massante. Noioso. Arco. 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 Latido. Abaiare. Latido. Abaiare. Antigo. Antico. Antigo. 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 Juiz. 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 Prisão Trigione Specifically Especialmente Amostra Amostra Inferno 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 temperatura temperatura estrutura 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 Campanha Altura Alteza Altura Alteza Altura Alteza Altura Altezza Indice 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 Pilota Pilota piloto, pilota, piloto, pilota, semente, seme, semente, 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 seme, carteira, portafoglio, carteira, portafoglio, carteira, portafoglio, certo, 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 certo fervir bollir fervir bollir fervir bollir fervir bollir poema poesia poema poesia poema Poesia Poema Poesia Estrutura 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 Campanha 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 Altura Alteza Altura Altezza Indice 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 Piloto Pilota Piloto Pilota Sement Seme Sement Seme Carteira Portafoglio Carteira Portafoglio Certo 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 Ferver Bollire Ferver Bollire Poema Poesia Poema Poesia Suave Morbido Suave Morbido Suave Morbido Suave Morbido Soffra Soffrire Soffra Sofrire Sofra Sofrire Sofra Sofrire Recuperar Recuperare Recuperar Recuperare 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 Educar 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 Desde a Da Desde a Da Desde a Da Desde a Da Sai Senza Sai Senza Sai Senza Sai Senza Attack Atacco Attack Atacco Attack Attaco. Attaco. Prazo. Termine. Prazo. Termine. Prazo. Prazo. Termine. União. Unione. União. União Casamento Noz Suave Mórbido Suave Mórbido Sofra Sofrir Sofrer Sofrir Recuperar 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 Educar 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 Desde há Dá Desde há Dá Sem Senza Sem Senza Ataque 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 Prazo Términe Prazo Términe União Unione União Unione Casamento Noce Casamento Noce Vista 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 Debaixo 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 Soto Atee Finoa Atee Finoa 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 Con 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 Universidade 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 Fresco 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 falta mancança falta mancança falta mancança falta mancança erumado ordinato erumado ordinato 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 Arrumado Ordinato Herói 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 Consertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Vista 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 Debaixo Suto Debaixo Suto Até Fino a Até Fino a Con 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 Universidade Universitat Universidade Universitat Fresco 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 Falta Mancanza Falta Mancanza Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Herói 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 Consertar Fissare Consertar Fissare Espero Aspettarsi Espero Aspettarsi Espero Aspettarsi Espero Aspettarsi Medio 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 Conveniente 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 Dúvida dúvida guarda guardia guarda guardia guarda Guardia, guarda, guardia, div, dovere, div, dovere, div, dovere, div, dovere. Menor, minore, 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 minore. Posava, locanda, posava, locanda, posava, locanda. Posada. Locanda. Memória. 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 Salário. Stipendio. Salário. Stipendio. Salário. Estipendio Salário Estipendio Espero Aspettar-se Espero Aspettar-se Medio 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 Conveniente 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 Duvida Dubbio Duvida Dubbio Guarda Guardia Guarda Guardia Dev Dovere Dev Dovere Menor Minore Menor Minore Posada Locanda Posada Locanda Memoria 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 Salario Stipendio Salario Stipendio Dizionario 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 Difícile, resistente, peso, 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 peso. Val, vale, 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 vale. Tal, come, tal, come, tal. como subir, salire, subir, salire, subir, salire, subir, salire, diffundido, molto diffuso, diffundido, molto diffuso, diffundido, molto diffuso, informar, far sapere, imagem, imagine, 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 IMMAGINE ELETRICUM ELETRICO ELETRICUM ELETRICO ELETRICUM ELETRICO 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 DIZIONARIO 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 RESISTENTE DIFFICILE RESISTENTE DIFFICILE PESO 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 VAL VALE 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 TAL COME TAL COME SUBIR SALIRE SUBIR SALIRE DIFUNDIDO MOLTO DIFUSO DIFUNDIDO MOLTO DIFUSO INFORMAR FAR SAPERE INFORMAR FAR SAPERE IMAGEN IMAGINE 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 Curioso Queimar Bruciare Queimar Bruciare Queimar Bruciare Queimar Bruciare Medo Paura Medo Paura Medo Paura Semiente Simile Semiente 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 Semile Capaz Capace Capaz Capace Capaz Capace Capaz Capace Grande Vasto Grande Vasto Grande Vasto Grande Vasto Obedecer Obedire Obbedire Obedire obedecer obedecer meraviglia meravigliar-si meraviglia meravigliar-si meraviglia meravigliar-si meraviglia meravigliar-si floresta 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 Departamento Curioso Curioso Queimar Bruciare Queimar Bruciare Medo Paura Medo Paura Semente Simile Semente Simile Capaz Capaz Capace Grande Vasto Grande Vasto Obedecer Obedire Obedecer Obedire Maravilha Maravilharsi Maravilha Maravilharsi Floresta 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 Departamento 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 Sobrinha Nipote Sobrinha, nipote. Preparar. Preparar. Interesse. Interesse. Real. Efetivo. Real. Efetivo. Real. Efetivo. Real. Efetivo. Provista. Revista. 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 Provista. Revista. Provista. Físico Pote Vaso Pote Vaso Pote Vaso Pote Vaso Em outro lugar Altrobe Em outro lugar Altrobe Em outro lugar Altrobe Em outro lugar Altrobe Surdo 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 Ansioso 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 Sobrinha Nipote Sobrinha Nipote Preparar Preparare Preparar Preparare Interesse 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 Real Efetivo Real Efetivo Revista 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 E sordo, ansioso, confortável, confortável, confortável 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 fábrica 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 Prêmio. Forma. 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 Assim sendo. Perciou. Assim sendo. Perciou. Assim sendo. Perciou. Espalhar. Difusione. Espalhar. Difusione. Espalhar. Diffusione Spalhar Diffusione Soutac Accento Soutac Accento Soutac Accento Soutac Accento Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Femina 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 Pelliccia Pell Pelliccia 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prêmio Prémio 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 Forma 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 Assim sendo Perciou Assim sendo Perciou Espalhar Difusione Espalhar Diffusione Soutac Accento Soutac Accento Ainda Ancora Ainda Ancora Femina 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 Pell Pelliccia Pell Pelliccia Milhão 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 Abaixo Rápido Rápido Milhares 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 Castelo 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 Castelo, castelo. Ativo, ativo, ativo. Ativo, ativo, ativo. Ativo, fundição. Fusione, fundição. Fusione, fundição. Fusione Fundição Fusione Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Redação Tema Redação Tema Redação Tema Redação Tema Cutar Recogliere Cutar Recogliere Cutar Recogliere Cutar Recogliere Milhão Milione Milhão Milione Abaixo Soto Abaixo Soto Rápido 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 Melhores 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 Motion Castelo 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 ativo 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 fundição fusione fundição fusione muito pequeno minúsculo muito pequeno minúsculo redação tema redação tema cultar raccogliere cultar raccogliere aventura 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 pouco pó pouco pó pouco pó pouco pó respiração respiro respiração respiro respiração respiro respiração respiro lei lege lei lege lei lege lei lege duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes due volte lama fango lama Fango Lama Fango Lama Fango Corrida Gara Corrida Gara Corrida Gara Corrida Gara Possível Possibile 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 Marzo 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 Trilho Rotaia Trilho Rotaia Trilho Rotaia Trilho Rotaia Aventura 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 Pouco Pó Pou Respiração Respiro Respiração Respiro Lei Legge Lei Legge Duas vezes Due volte Duas vezes Due volte Lama Fango Lama Fango Corrida Gara Gara Corrida Gara Possível Possibile Possível Possibile Marzo 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 Trilho Trilho Rotaia Trilho Rotaia Silencio 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 Evitare Osso Romântico 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 Brigo Pericolo Brigo Pericolo Brigo Pericolo Brigo Pericolo Dovra Piegare Dovra Piegare Dobra Piegare Dobra Piegare Concurso 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 Perceber Rendersi conto Perceber Rendersi conto Perceber Rendersi conto Perceber Rendersi conto Abençoe Benedire Abençoe Benedire Abençoe Benedire Abençoe Benedire Tímido TÍMIDO SILENZIO EVITAR EVITARE OSSO ROMANTICO PERICOLO DOBRA PEGARE DOBRA PEGARE CONCURSO CONCURSO PERCEBER RENDER-SE CONTO PERCEBER RENDER-SE CONTO BENEDIRE TÍMIDO TÍMIDO REZÃO RAGIONARE RAZÃO RAGIONARE RAZÃO RAGIONARE RAZÃO RAGIONARE TECHNOLOGIA 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 Vários. Vários. Embrudo. Arvolgere. Embrudo. Arvolgere. Embrudo. Arvolgere. Embrudo. Arvolgere. Algum lugar. Da qualquer parte. Algum lugar. Da qualquer parte. Algum lugar. Da qualquer parte. Da qualquer parte. Riosar. Evidenziare. Riosar. Evidenziare. Riosar. Evidenziare Riosar Evidenziare Repolho Cavolo Repolho Cavolo Repolho Cavolo Repolho Cavolo Dividir Dividere Dividir Dividere Dividir Dividere Dividir Dividere Em vez de Anziché Em vez de Anziché Em vez de Anziché Em vez de Anziché Razão Ragionare Razão Ragionare Tecnologia 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 Tigela Tiotola Tigela Tiotola Vários Vário Vários Vários Embrulho Avolgere Embrulho Avolgere Algum lugar Da qualquer parte Algum lugar Da qualquer parte Riosar Evidenziare Riosar Evidenziare Repolho Rapolho Capolo Capolo Dividir 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 Dividere Em vez de Ansi que Em vez de Ansi que Solto 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 Tartaruga 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 Anunciar Annunciar 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 Relação Relazione RELAÇÃO CAPÍTULO 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 O Vurcer Alba O Vurcer Alba O Vurcer Alba O Vurcer Alba Bravo Coraggioso Bravo Coraggioso Bravo Coraggioso Bravo Coraggioso Continuar 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 Provoar Perdonare, orar, pregare. Solto, 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 tartaruga, 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 anunciar, anunciar, anunciare, Relação, relazione, relação, relazione, capítulo, 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 Alba, bravo, coraggioso, continuare, continua, perdoar, perdonare, orar, pregare, orar, pregare, conquistar, raggiungere, conquistar, raggiungere, conquistar, raggiungere, conquistar, raggiungere, tarefa, compito, tarefa, compito, Tarefa, compito, diminuir, diminuire, diminuir, 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 Skopo, 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 Skopo Vero? Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Suolo. 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 Suolo, suolo, faculdade, universitária, faculdade, universitária, faculdade, universitária, incidente pentola conquistar conquistar tarefa compito diminuir scopo scopo verdade vero verdade vero dificilmente quasi dificilmente quasi solo 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 faculdade università faculdade università acidente incidente 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 maconha pentola maconha pentola respeito 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 tubarão squalo tubarão squalo tubarão squalo tubarão squalo enquanto mentre enquanto mentre 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 senhor anziano senhor anziano senhor anziano senhor levantar levantar aumentare levantar aumentare levantar aumentare aumentare dentro 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 Dentro, 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 costumeiro, solito, costumeiro, solito, costumeiro, solito, pacco, cellula, 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 célula corredor sala corredor sala corredor sala corredor sala respeito 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 tubarão squalo tubarão squalo enquanto mentre enquanto mentre senhor anziano senhor anziano levantar aumentare levantar aumentare dentro 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 costumeiro solito costumeiro solito pacote 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 cellula 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 corredor sala corredor sala fronteira confine fronteira confine fronteira confine seto trane 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 Despertar, svelhiare, despertar, svelhiare, riqueza, 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 riqueza. Tendir, tendre, tendir, tendre, necessário. necessário de fato infatti língua esforço esforço protegger 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 proteger 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 fronteira confine fronteira svegliare despertar svegliare riqueza 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 tender 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 necessário 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 de fato infatti 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 lingua linguaggio 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 esforço 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 Operare Comparecer Assistere Comparecer Assistere Comparecer Assistere Comparecer Assistere Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Tratar 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 Marca 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 Tempestade Tempesta Tempestade Tempestade Tempesta 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 Produzir Produrre Produrre Produzir 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 Relativo Parente Relativo Parente Relativo Parente Relativo Parente Visão Vista Visão Vista 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 Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Operar Operare Operar Operare Comparecer Assistere Comparecer Assistere Personalizadas Costume Personalizadas Costume Tratar Tratare Tratar Tratar Marca 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 Tempestade Tempesta Tempestade Tempesta Produzir 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 Relativo Parente Relativo Parente Visão Vista Visão Vista Quadro Armeção Telaio Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Classificação Rango Classificação Rango Com Moro Com Moro Celebrare Com Moro Celebrare Com Moro Celebrare com um moro, celebrare clima, 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 clima. Reduzir, redurre, elogio, lode. Illugio, lode. Comunicar. Communicar Depressivo Depresso Depressivo Depresso Depressivo Depresso Depressivo depresso acordado svelho acordado svelho acordado svelho acordado svelho fio filo Fio, filo, 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 lixo, spezzatura, lixo, spezzatura, classificação, rango, classificação, rango. Como um ouro, celebrare, como um ouro, celebrare, clima, 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 reduzir, ridurre, reduzir, ridurre, elogio, lode, comunicar, comunicare, comunicar, comunicare, depressivo, depresso, depressivo, depresso, acordado, svelho, acordado, svelho, fio, filo, filo, decidir, decidere, decidir, decidir, decidere, decidir. Decidere Entrada Ingresso Entrada Ingresso Entrada Ingresso Entrada Ingresso Hospedeiro 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 Hospede Jota Itinerario Jota Itinerario Jota Itinerario Jota Itinerario Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Padronizar Modelo Horrore 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 Propósito Scopo Grosseiro Maleducato Grosseiro Maleducato Grosseiro Maleducato Picante Speziato Picante Speziato Picante Speziato Picante Speziato Tampa Coperchio Tampa Coperchio Tampa Coperchio Tampa Coperchio Tzidir Decidere Tzidir Decidere Entrava Ingresso Entrava Ingresso Hospedeiro Hospite Hospedeiro Hospite Rota Itinerário Rota Itinerário Padronizar Modelo Padronizar Modelo Horror Horrore Horror Orrore Proposito Scopo Proposito Scopo Russaero Maleducato Russaero Maleducato Picante Picante Speziato Picante Speziato Tampa Coperchio Tampa Coperchio Des Burch Desampontado 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 Deluso Desampontado Deluso Desampontado Caritá, caridade, caritá, explicar, spiegare, explicar, spiegare, explicar, spiegare, impressionar, impressionare, impressionar, impressionare, impressionare, Impressionare. Multiplicar. Multiplicare. Multiplicar. Multiplicare. Multiplicar. Multiplicare. Multiplicare. Resultado. 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 Resultado Resultado Alma Hánima Alma Hánima Alma Hánima Alma Hánima Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar Alachare Todo Totale Todo Totale Todo Totale Todo Totale Providenciar Fornire Providenciar Fornire Providenciar Fornire Providenciar Fornire Desapontado Deluso Desapontado Deluso Caridade Carità Caridade Carità Explicar Spiegare Explicar Espiegare Impressionare 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 Multiplicare Multiplicar, 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 resultado, 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 alma, anima, alma, anima, apertar, Alachare, apertar, alachare, todo, totale, todo, totale, providenciar, fornire, providenciar, fornire, reparar, Reparer, reparar, 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 Dobrar, piegare, dobrar, piegare, dobrar, piegare. Comunidade, 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 Pleno Piatto Registro Disco Registro Disco Registro Disco Registro Disco Pertencer A Partenere Pertencer A Partenere Pertencer A Partenere Pertencer A Partenere Que vale a pena Di Valore 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 Criu Creare Criu Creare Criu Creare 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 없는 Removere 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 Apesar Apesar Reparar Dobrar Piegare Comunidade Plano Registro Disco Registro Disco Pertencer Apartenere Apartenere Que vale a pena Di valore Que vale a pena Di valore Criu Creare Criu Creare Remover Removere Remover Removere Removere Apesar Anche se Apesar Anche se Completo Completare 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 EXPERIMENTAR 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 Parece Sembrar Confundir Confuso Confundir Confuso Confundir Confuso Nomiar Nominare Nomiar Nominare 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 Medico Medicum Limora Prezzo 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 Entirar Seppellire Entirar Seppellire Entirar Seppellire Entirar Seppellire Experiencia Experienza Experiencia Experienza Experiencia Experienza Experiencia Experienza Completo Completare Completo Completare Experimentar Experimentare Experimentar Experimentare Parece Sembrare Parece Sembrare Confundir Confuso Confundir Confuso Nomear Nominare Nomear Nominare Médico 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 Demora Retardo Demora Retardo Preço Prezzo Preço Prezzo Enterrar Seppellire Enterrar Seppellire Experiencia Experienza Experiencia Experienza Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Tosinho Bacchete Espressar Esprimere Espressar Esprimere Espressar Esprimere Espressar Esprimere Documento 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 Empresa Azienda Empresa Azienda Empresa Azienda Empresa Azienda Tasche Vota Tasche Vota Tasche Vota Tasche Vota Impréstimo Prestito Impréstimo Prestito Impréstimo Prestito Impréstimo Prestito Travesseiro Cushino Travesseiro Cushino Travesseiro Cushino Travesseiro Cushino Troca Escâmbio Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Pauzinho Baquete Pauzinho Baquete Expressar Esprimere Esprimere Documento 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 Empresa Azienda Empresa Azienda Taxa Vota Taxa Vota Empréstimo Préstito Empréstimo Préstito Travesseiro Cuscino Travesseiro Cuscino Troca Escâmbio Troca Escâmbio Admitem Ammetere Ametere Admitem Ametere Admitem Admitem Ametere Fluxo em vez tesouro tesouro escriturário escriturário emprego escriturário emprego 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 com Compartilhar. Condividere. Competir. Competere. Competir. Competere. Competir. Competere. Competir. Competere. Inganar. Inganare. Inganar. Inganare. Inganar. Inganare. Servir. Servire. 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 Servir. Servire. Admitem. Aumitere. Admitem. Aumitere. Fluxo. 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 Em vez. Piutosto. Em vez. Piutosto. Tesouro. 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 Escriturário. Impegato. Escriturário. Impegato. Lidar. Affare. Lidar. Affare. Compartilhar. Condividere. Compartilhar. Condividere. Competir. Competere. Competir. Competere. Enganar. Enganare. Enganar. Enganare. Servir. Servire. 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 Complex. 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 Prejuízo. Dano. Prejuízo. Dano. Transmissão. 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 Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Sentido. Senso. Sentido. Senso. Sentido. Senso. Sentido. Senso. Aposta. Scommessa. Aposta. Scommessa. Aposta. Scommessa. Aposta. Scommessa. Envergonhado. Se vergonha. Envergonhado. Se vergonha. Envergonhado. Se vergonha. Envergonhado. Se vergonha. Complicado. Complicado. Deliberado. Igual. Pari. Igual. Pari. Igual. Pari. Complexo. Complesso. Complexo. Complesso. Prejuiso. Danno. Prejuiso. Danno. Transmissão. Transmissione. Transmissão. Transmissione. Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Sentido. Senso. Sentido. Senso. Aposta. Scommissa. Aposta. Scommissa. Envergonhado. Se vergogna. Envergonhado. Se vergogna. Complicado. 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 Deliberar. Deliberato. 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 Igual. Pari. Igual. Pari. Animado. Eccitato. Animado. Eccitato. Animado. Animado. Eccitato. Comprimido. Pílula. Comprimido. Pílula. Comprimido. Pílula. Comprimido. Pílula. Carregar. Carregar Senhor Senhor Conversação 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 Soldado Espaço Espaço Mordida 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 Contato 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 Folha Animado Excitado Comprimido Pílula Comprimido Pílula Cargar 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 Carica Senhor Signore Senhor Signore Conversação Conversazione Conversação Conversazione Soldado 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 Soldato Espaço Spazio Espaço Spazio Mordida 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 Mordere Contato 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 Folha 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 Folho Pressione Estampa Estampa Pressione Estampa Pressione Estampa Pressione Suceder Avere Suceder Avere Suceso Suceder Avere Sucesso Susceder AVERE SUCESSO Capitão 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 RUBAR RUBARE 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 AZA ALA AZA ALA AZA ALA AZA ALA SHARM FASHINO SHARM FASHINO SHARM FASHINO SHARM FASHINO EXERCITO 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 Truvão, tuono, 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 tuono. Diligente, 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 diligente. Diligente Pressione Estampa Pressione Estampa Amplo 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 Surceder Avere sucesso Surceder Avere sucesso Capitão Capitano Capitão Capitano Roubar Rubare Roubar Rubare Asa Ala Asa Ala Charme Fascino Charme Fascino Exército 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 Trovão Tuono Trovão Tuono Diligente 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 A não ser que Salvo que A não ser que A não ser que, descobrir, promessa, promettere, promessa, promettere. Promessa, promettere, promessa, promettere, gigante, 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 preguiçoso, figro, preguiçoso. Figo, preguiçoso, figro, preguiçoso, figro, nervoso, 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 nervoso. Nervoso, multidão, folla, multidão, folla. Multidão, folla, multidão, folla. Mobília, 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 mobília. Tuensa, malatia. Tuensa, malatia. Tuensa, malatia. Tuensa, malatia. Ninho, nido, ninho, nido, ninho, nido, ninho, nido. A não ser que, salvo que, a não ser que, salvo que, descobrir, 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 promessa, promettere, promessa, promettere, gigante, 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 preguiçoso, figro, preguiçoso, figro, nervoso, 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 multidão, folla, multidão, folla, mobília, 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 tuença, malatia, tuença, malatia, ninho, nido, ninho, nido, proveja, revisione, proveja, Proveja, revisione, proveja, revisione, proveja, revisione, Océano, Océano, oceano, possivelmente, forse, possivelmente, force, possivelmente, forse, possivelmente, Possivelmente, forse, ilha, isola, ilha, isola, ilha, isola. Graduato, diplomato, prefeito, sindaco. Sindaco, rice, radice, rice, radice, rice, radice. Idiota, muto, idiota, muto. Aparecer, aparire, araya. Sabbia, raia, sabbia, raia, sabbia. Proveja, revisione, provveja, revisione. Oceano, 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 oceano. Possivelmente, forse, possivelmente, forse. Ilha, isola, ilha, isola. Graduato, diplomato, prefeito, sindaco, prefeito, sindaco. Rice, radice, rice, radice. Idiota, muto, idiota, muto. Aparecer, aparire, aparecer, aparire. Araia, sábia, araia. Sábia, problema. Problema, guaio. Problema, guaio. Problema, guaio. Problema, guaio. Fechar, chiuso. Fechar, chiuso. Fechar. Fechar, chiuso. Discutir. Litigare. Discutir. Litigare. Discutir. Litigare. Discutir. Litigare. Adormecido. Adormentado. Adormecido. Addormentado. Adormecido. Addormentato. Addormecido. Addormentato. Lavanderia. 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 Planeta. Tiro. Sparare. Tiro. Sparare. Tiro. Sparare. Tiro. Sparare. Superfisi. Superfice. Superfisi. 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 Superfice. Cru. Crudo. Cru. Crudo. Cru. Cru. Crudo, crudo, sveiro, doccia, sveiro, doccia, sveiro, doccia, sveiro, doccia, problema, guairo, problema, guairo, fechar, chiuso, discutir, litigare, discutir, litigare, addormecido, addormentato, addormecido, addormentato, lavanderia, 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 planeta, pianeta, pianeta, tiro, sparare, tiro, sparare, superficie, 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 cru, crudo, cru, crudo, sveiro, doccia, sveiro, doccia, KUSTO VIKIVO NETO Convidado HOSPITE Palácio PÚBLICO 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 contra 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 de acordo com secondo de acordo com segundo de acordo com segundo de acordo com segundo inferior parte inferiore inferior parte inferiore inferior parte inferiore inferior parte inferiore divida Debido 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 Culpa culpa custo costo riquivo neto convidado hospite palacio publico publico contra 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 di accord com secondo di accord com secondo inferior parte inferiore inferior parte inferiore dívida débito dívida débito culpa 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 presente regalo presente regalo presente regalo presente regalo clark incolla clark incolla clark incolla clark incolla mes scuotere mes scuotere mes scuotere mes scuotere alvo bersaglio alvo bersaglio alvo bersaglio alvo bersaglio adulto 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 Ramo Deserto 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 Justo 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 Justo, grau, grado, grau, grado, grau, grado. Instante. Immediato. Instante. Immediato. Instante. Immediato. Instante. Immediato. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Colar. Incolla. Colar. Incolla, mes, scuotere, mes, scuotere, alvo, bersaglio, alvo, bersaglio, adulto, 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 ramo, 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 deserto, 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 justo, 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 grau, grado, Grau Grado Instante Imediato Instante Imediato Caminho Sentiero Caminho Sentiero Caminho Sentiero Caminho Sentiero Gritar Grido Gritar Grido Gritar Grido Gritar Grido Gosto Gusto Gosto Gusto Gosto Gusto Gosto GUSTO É CONSILHAR CALMA VIAVO DIAVOLO FELLO FALLIRE FELLO FALLIRE FELLO FALLIRE FELLO FALLIRE GRAMMATICA 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 Internacional 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 Humor Humore Humor Humore Humor Humore Humor Humore Caminho Sentiero Caminho Sentiero Gritar Grido Gritar Grido Gosto Gusto Gosto Gusto Aconselhar Consigliare Aconselhar Consigliare Calma 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 Diabo Diabolo Diabo Diabolo Falhou Fallire Falhou Fallire Grammatica 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 Internacional 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 Humor Humore Humor Humore Paz Pace Paz Pace Paz Pace Paz Pace Simples 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 Imposto Imposta 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 Imposto, imposta, receoso, imporito, receoso, imporito, receoso, imporito, receoso, imporito. Cancelar, anula, cancelar, anula, cancelar. Anula, cancelar, anula. Difficio, difficile, 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 difficile. Favor, favore, favor, favore. Favor, favore, favore. Cumprimentar, salutare. Cumprimentar, salutare. Cumprimentar, salutare. Cumprimentar, salutare. Introduzir, introdurre. Introduzir, introdurre. Introduzir, introdurre. Introduzir, introdurre. movimento, paz, pace, paz, pace, simples, semplice, simples, semplice, imposto, imposta, imposto, imposta, recioso, imporito, recioso, imporito, cancelar, anula, cancelar, anula, difícil, difficile, difícil, difficile, favor, favore, favor, favore, cumprimentar, salutare, cumprimentar, salutare, introduzir, introdurre, introduzir, introdurre, movimento, 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 solteiro, singolo, solteiro, singolo, Solteiro Síngulo Coisa Cosa Coisa 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 Escavação Escavare Escavação Escavare Escavação Escavare Escavação Escavare Companheiro Companho Companheiro Companho Companheiro 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 Companho Mocioria Drogueria Mocioria Drogueria Mocioria Drogueria Mocioria Drogueria Ferro 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 Pieda. 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 Lavello. PIE LAVELO PIE LAVELO PIÊ LAVELO FRAMENTA STRUMENTO FRAMENTA STRUMENTO FRAMENTA STRUMENTO FRAMENTA STRUMENTO SLUTEIRO Síngolo Solteiro Síngolo Coisa Cosa Coisa Cosa Escavação Escavare Escavação Escavare Companheiro Companho Companheiro Mociaria Drogueria Mociaria Drogueria Ferro 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 Unha Chiodo Unha Chiodo Pena Pietá Piena Pietá Pia Lavello Pia Lavello Framenta Strumento Framenta instrumento teto soffito teto soffito teto soffito teto soffito duzia dozina duzia dozina duzia dozina duzia dozina show terra show terra show terra show terra limitar stretto limitar stretto limitar stretto limitar stretto cução veleno cução veleno cução veleno cução veleno local posto local posto local posto local posto alem visu hanke alem visu hanke alem visu hanke alem visu hanke cerimônia 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 Droga Voar Volo Voar Volo Voar Volo Voar Volo Teto Sofitto Teto Sofitto Duzia Dozina Duzia Dozina Chão Terra Chão Terra Limitar Stretto Limitar Stretto Cussão Veleno Cussão Veleno Local Posto Local Posto Além disso Hanque Além disso Hanque Cerimonia 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 Droga 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 Voar Volo Voar Volo Guia Guida Guia Guida 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 Diario Rivista Diario Rivista Diario Rivista Diario Rivista Nação, 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 nação. Populazione Situação Situação Comercio 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 Divertire 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 Personagem Personaggio Personagem 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 Durante Divertire Durante 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 Durante, inundar, alluvione, inundar, alluvione, inundar, alluvione, inundar, alluvione, guia, guida, guia, guida, diario. Rivista, diario, rivista, nação, nazione, nação, nazione, ploção, populazione, ploção, populazione, situação, situazione, situação, commercio, 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 divertir, 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 personagem, Personagem 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 Durante 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 Inundar Alluvione Inundar Alluvione Abito Abitudine Abito Abitudine Abito Abitudine Abito Abitudine Seir Partire Seir Partire Seir Partire Seir Partire Marinha Marina militare Marinya Marina militare Marignia Marina militare Marigna Marina militare Po pó pólvora é pó pólvora é pó pólvora é habilidade habilita habilidade 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 habilidade, habilidade, uniforme, ângulo, 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 ângulo. Chefe, capo, chefe, capo, chefe, capo, chefe, capo, chefe, capo, dever, dovere, ver, Dovere 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 Farinha Farina Farinha 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 Farina Hábito Abitudine Abito Abitudine Seir Partire Seir Partire Marinha Marina Militare Marinha Marina Militare Po Polvere Po Polvere Abilidade 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 Uniforme 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 Ângulo Angolo Angolo Chefe capo, chefe, capo, dever, dovere, dever, dovere, farinha, 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 farina, lidar com, manilha, lidar com, manilha, lidar com, manilha, lidar com, manilha, comprimento, lunghezza, comprimento, lunghezza, comprimento, lunghezza, vizinho, vicino di casa, vizinho, vicino di casa, vizinho, vicino di casa. preferir, 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 preferir. escravo, schiavo, 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 schiavo Unidade Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Agia Aquila Agia Aquila Agia Agia Aquila Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Acondesir Accadere Acondesir Accadere Acondesir Accadere Acondesir Comprimento Comprimento Lunghezza Comprimento Lunghezza Vizinho Vicino di casa Vizinho Vicino di casa Preferire 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 Escravo Schiavo Escravo Escravo Schiavo Unidade Unidade Unidade. Equilibrar. Equilibrio. Equilibrar. Equilibrio. Águia. Águila. Águia. Águila. Foco. Messa a fuoco. Foco. Messa a fuoco. Acontecer. Acadere. Acontecer. Acadere. Nível. Livelo. Nível. Livelo. Nível. Livelo. Livelo. Nem. Ne. Nem. Ní. 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 Diretor. Principale. Diretor. Principale. Diretor. Principale. Diretor. Principale. Skurgan Universo 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 barbairu barbiere barbairu barbiere barbairu barbiere pista traccia cotovello gomito cotovelo gomito cotovelo gomito força vigore força vigore força vigore força vigore seu paradiso seu paradiso seu paradiso seu paradiso nível livello nível nível nem 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 diretor principale diretor principale escurgar scivolare escurgar scivolare universo 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 barbairu barbiere barbairu barbiere pista traccia pista traccia cotovello gomito cotovello gomito gomito força vigore forza vigore seu paradiso seu paradiso provável probabile provável probabile provável probabile probável probabile sen cole cabeça cenno sen cole cenno cin ne principio Principio Fumaça Fumo Fumaça Fumo Fumaça Fumo Fumaça Fumo Suprior Superiore 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 Carvão Carbone Carbone Carvão Carbone Carvão Carbone Eumento Eumento Previsão Previsão Previsione Previsão História 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 Lista Elenco Vista Elenco Vista Elenco Vista Elenco Provável Probabile Provável Probabile A seno com a cabeça Cenno A seno com a cabeça Cenno Principio 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 Fumaça Fumo Fumaça Fumo Superior Superiore 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 Carvão Carbone Carvão Carbone Elemento 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 Previsão 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 irritado chatap irritado chatap irritado chatap irritado vasico di base vasico di base vasico Di base Basico Di base Comun Comune Comun Comune Comun Comun Comune Otro Altro Otro Altro 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 Estranjero 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 Buraco Buco Buraco Buraco Lembrar 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 Aviso 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 Sociedad 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 Util Utile 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 Shatiap Irritato Shatiap Irritato Vasico Di base Vasico Di base Comune 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 Outro Altro Outro Altro Estrangeiro 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 Buraco Buco Buraco Buco Lembrar Recordare Lembrar Recordare Aviso 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 Sociedad 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 Utile 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 Quisir Corretta Quisir Corretta Corretta Quisir Corretta Inveja Invidia Inveja Invidia Inveja Invidia Inveja Invidia Ora Onore Ora Onore Ora Onore Ora Honore Trancar Serratura Romance Romanzo Romance Romanzo Romance Romanzo Romance Romanzo Função Ruolo Função Ruolo Função Ruolo Função Ruolo Especial Speciale Especial Speciale Especial Speciale Especial Speciale Vitória 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 Olavo Acanto Olavo Acanto Olavo Acanto Olavo Acanto Algozão Cotone Algozão Cotone Algozão Cotone Corrigir Corretta Corrigir Corretta Inveja 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 Honra 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 Honore Trancar Serratura Trancar Serratura Romance Romanzo 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 Função Ruolo Função Ruolo Especial Special 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 Vitoria Vitória 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 Olavo Acanto Ao lado Acanto Algodão Cotone Algodão Cotone Fortuna 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 Luppolo Puong Luppolo Puong Luppolo Puong Luppolo Epricipa Principale Epricipa Principale Epricipa Principale, a principal, principale, nós, noche, nós, noche, nós, noche, nós, noche, linha, riga, linha, riga, linha, riga, linha, riga, negrao, passo, negrao, passo, negrao, passo, negrao, passo, aldeia, villaggia, aldeia, villaggia, aldeia, villaggia, aldeia, villaggia, aldeia, 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 aldeia Copia. Evento. Fortuna. Pou. Lúpulo. A principal. A principal. Nós. Noche. 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 Linha. Riga. Linha. Riga. Degrau. Passo. Degrau. Passo. Aldeia. Villagio. Aldeia. Villagio. Além. Aldilá. Além. Aldilá. Casal. Copia. Casal. Copia. Evento. 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 Congelar. Congelare. Congelare. Congelar Contudo Masculino 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 Oferta Ofrire Oferta Ofrire Oferta Ofrire Oferta Oferta Esfregar Esstrofinare Esfregar Esstrofinare Esfregar Esstrofinare Esstrofinare Conta Conto Coragem Excitar Ganho Guadagno 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 Imagina Imaginare Imagina Imaginare Congelare 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 Contudo Pero Masculino 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 Estrofinare Conta Conto Conta Conto Coraje Coraggio Coraje Coraggio Excitar 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 Ganho Guadagno Ganho Guadagno Imagina Imaginare 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 Manera 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 Ordem Ordine Seguro 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 Greve Schopero Greve Schopero Greve Schopero Greve Schopero Trigo Grano Trigo Grano Trigo Grano Trigo Grano Cuglieta Raccolto Cuglieta Raccolto Cuglieta Raccolto Cuglieta Raccolto Esercizio 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 Lacuna Lacuna Divario Lacuna Divario Lacuna Divario Lacuna Divario Importante 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 Casar 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 Manera 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 Ordem Ordine Ordem Ordine Seguro 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 Greve Shopero Greve Shopero Trigo Grano Trigo Grano Cuglieta Raccolto Cuglieta Raccolto Esercizio 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 Lacuna Divario Lacuna Divario Importante 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 Casar Sposare Casar Sposare Proprio 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 Salve Salvare 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 Salve Salvare Sujeito Soggetto Sujeito Soggetto Sujeito Sujeito Soggetto Sempre que Ogni volta Sempre que Ogni volta Sempre que Ogni volta Sempre que Ogni volta Golpe Sofio Golpe Sofio Golpe Sofio Golpe Sofio Existir 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 Reunir 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 Aumentar Partida Encontro Partida Encontro Partida Encontro Partida incontro dor dolor dor dolor dor dolor dor dolor proprio 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 salv salvare salv salvare sujeito soggetto 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 sempre che ogni volta sempre che ogni volta golpe soffio golpe soffio existir existere 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 reunir raccogliere reunir raccogliere aumentar aumentare 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 partida incontro partida incontro dor dolore dor dolore segreto 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 Se, 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 se. Bombear, bomba, bomba, bombar, bomba, bombar, bombar. Bomba, 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 morto, 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 mort Facto, indipendente, refeição, pasto. Pasto, refeição, pasto, perdão, perdona, perdão, perdona, perdão, perdona. Perdão, perdona, de várias, para aqui, de várias, para aqui. Segredo, 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 soma, soma, soma. Se, 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 bombear, bomba, bombar, bomba. Morto, 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 facto. Facto, fatto, facto, fatto. Independente, independente, independente. Independente, independente. Refeição, pasto, refeição, pasto. Perdão, perdão, perdona, perdão, perdona, de várias, para aqui, de várias, para aqui. Rabo, coda, rabo, coda, rabo, coda, rabo, coda, rabo. Coda, sabedoria, saggezza, sabedoria, saggezza, sabedoria, saggezza. Ascindo, achido, assindo, acido, acido, acido. Causa, 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 causa. causa depender dependere 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 culpado culpevole culpado culpevole culpado colpevole culpado colpevole palestra conferenza palestra conferenza palestra conferenza palestra conferenza deveria dovere deveria dovere devria dovere devria dovere trimestre 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 sincero Sincero Rabo Koda Sabedoria Saggezza Sabedoria Saggeza Ácido 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 Causa 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 Depender Dependere Depender Dependere Culpado Colpevole Colpado Colpevole Palestra Conferenza Palestra Conferenza Deveria Dovere 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 Trimestre 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 Sincero 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 Admirar Admirar Admirare 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 Ammirare Ammirare Florian Desafio Desfida Desafio Die carbun Car bacana Descrivere. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Aguentar. Apendere. Aguentar. Apendere. Aguentar. Apendere. Apendere. Superar. Superare. Superar. Superare. Superar. Superare. Superar. superare raramente 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 leve leggero leve leggero leve Leve, leggero, tradição, tradizione, tradição, tradição, tradizione, tradição, tradizione, rastrear, traccia, rastrear, traccia, admirar, admirare, admirar, admirare, desafio, sfida, desafio, sfida, descrever, 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 meio ambiente, ambiente, meio ambiente, ambiente, Aguentar, apendere, superar, 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 raramente, 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 leve, leggero, leve, leggero, tradição, tradizione, tradizione, vantagem, vantaggio, vantagem, 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 Vantaggio? Sibavam Cittadino Cittadino Sibavam Cittadino Sibavam Cittadino Esato 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 Exato. Porto. Porto. Porto, Lógico, Pálido, 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 Receber, 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 transporte, mezzi de transporte, permitir, permettere, 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 permitir, permettere, comparar, confrontare, comparar, confrontare, comparar, confrontare, vantagem, 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 vantaggio, cidadão, cidadão, cidadino, exato, 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 porto, 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 lógico, 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 pálido, 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 Receber 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 Transporte Mezzi de transporto Transporte Mezzi de transporto Permitir 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 Comparar Confrontare Dedicar 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 Extensão 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 Estensione Estensão Estensione Salto Taco Salto Taco Salto Taco Salto Taco Pulmão 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 Pulmone Paciente 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 Região Regione Região Regione Região Região Regione Resolver 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 Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Montez Quantità Montez Quantità Montez Quantità Montez Quantità Compor Comporre Dedicar Extensão Estensão Salto Salto Taco Pulmão 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 Paciente Paciente Região Região Regione Resolver Resolvere 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 Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Montante Quantidade Montante Quantidade Compor Comporre 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 Difference Diverso Diferente 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 Tariffa 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 Altamente Altamente Gerir Gestire Perfezionare Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Durido Dolorante Dourido Dolorante Dourido Dolorante Dourido Dolorante Em Supra Em Supra Em Supra Antepassado Antenato Antepassado Antenato Antepassado Antenato Antepassado Antenato Concentrar-se Diferente Diverso Tarifa Altamente Gerir Perfezionare Perfezionare Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Dorido Dolorante Dorido Dolorante Em Sopra Em Sopra Antepassado Antenato Antepassado Antenato Concentrado Concentrar-se Concentrado Concentrar-se Febre 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 Contratar-se Assumere Contratar-se Assumere Contratar-se Assumere Contratar-se Assumere Massive 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 Período Período Permanecer Rimanere Permanecer Permanecer Rimanere Ordinare Vão 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 Massiccio Massivo Massiccio Período 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 Permanecer Rimanere Permanecer Rimanere Ordenar Ordinare 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 Vão Vano 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 Aplique Aplicare Aplique Aplicare Conectar Colegare 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 Desaparecer Scomparire Desaparecer Desaparecer Descomparire Figura 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 Santo Pedosos Santo Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Resposta Resposta Respondere Resposta Respondere Resposta Respondere Resposta Respondere Valor 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 Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto. Considerar. Tenere conto. Desastre. 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 Afeiçoado. Afetuoso. Importar. 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 Figura. 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 Pedosos. Santo. Pedosos. Santo. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Resposta. Respondere. Resposta. Respondere. Azidar. Aspro. Azidar. Aspro. Valor. Valore. Valor. Valore. Considerar. Tenere conto. Considerar. Tenere conto. Desastre. 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 Afeiçoado. Afetuoso. 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 Importar. 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 Menção. Citare. Menção. Citare. Menção. Citare. Menção. Citare. Menção. Citare. prazer, piacere, prazer, piacere, prazer, piacere, prazer, piacere. Relatório, 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 funcionários, personale, variare, 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 vari Cliente Distrugger 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 Export 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 Pressa Fretta Pressa Fretta Pressa Fretta Pressa Fretta Perda Perdita Perda Perdita 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 Menção Citare Menção Citare Prazer Prazer Piacere Prazer Piacere Relatório Rapporto Relatório Rapporto Funcionários Personale 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 Variar Variare 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 Cliente 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 vent Cliente Perda Perdita Passegério 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 Reforma 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 Sólido Tendência Auxiliar Assistere Auxiliar Assistere Consiste Consistere Consiste 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 Consistere Formato Módulo Formato Módulo Renda Rêdito Renda Rêdito Renda Rêdito Renda reddito mensagem 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 poluir inquinare poluir inquinare poluir Inquinare Poluir Inquinare Passegério 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 Reforma 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 Solido 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 Tendência 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 Auxiliar Assistere Auxiliar Assistere Consiste 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 Formato Modulo Formato Modulo Renda Reddito Renda Reddito Messagem 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 Poluir Inquinare Poluir Inquinare Palco Palcoscenico Palco Palcoscenico Palco Palcoscenico Palco Palco-scênico Violento Tentativa Conte-se. Conte-se. Insistir. Militares. Militares. Borracha. Gommado-cancellare. Borracha. Gommado-cancellare. Borracha. Gommado-cancellare. Borracha. Gommado-cancellare. As Acciaio As Acciaio As Acciaio Vot Votazione Vot Votazione Vot Vot Votazione Autor Palco Palco-scênico Violento 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 Tentativa Tentativo Tentativa Tentativo Conter Contenere Conter Contenere Insistir 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 Militares 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 Militare Borracha Gomma da cancellare Borracha Gomma da cancellare Aso Acciaio Aso Acciaio Voto Votazione Voto Votazione Autore 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 Contrast Contrasto Contrast Contrasto 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 Intentar Avere intenzione Intentars Avere intenzione Intentars Avere intenzione Intentars Avere intenzione Músculo 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 Derramares Versare. Derramar. Versare. Derramar. Versare. Derramar. Versare. Cronograma. Programma. Cronograma. Programma. Cronograma. Programma. Cronograma. Programa Cintura Vita Cintura Vita Cintura Vita Cintura Vita Veia Baia Veia Baia Veia Baia Bahia Baia Ganhar Guadagnare Ganhar Guadagnare Ganhar Guadagnare Ganhar Guadagnare Friends Inoltrare Friends Inoltrare Friends Inoltrare Friends Inoltrare Mysterio Misterio 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 Contrasts Contrasto Contrasto Intentar Avere intenzione Intentar Avere intenzione Musculo 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 Derramar Versare Derramar Versare Cronogramma Programma Cintura Cintura Vita Bahia 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 Gagnar Guadagnare Gagnar Guadagnare Frente Inoltrare Frente Inoltrare Misterio Mistero Misterio Mistero Secretario 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 Fornessem Fornitura Fornessem Fornitura Fornessem Fornitura Fornessem Fornitura Fornitura Fornessem Fornitura preambular, vagare, amarbo, 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 amarbo. modificare, esitar, modificare, esitar, modificare, esitar, modificare, amgrontar, spaventare, amgrontar, spaventare, inventar, 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 Inventare Nativo 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 Projeto 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 Sessão Sezione Sessão Sezione Seção Sezione Seção Sessão Sezione Secretário 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 Fornecem Fornitura Fornecem Fornitura Prandular Vagare Prandular Vagare Amarbo Amaro Amarbo Amaro Evitar Modificare Amadrontar 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 Spaventare Inventar 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 Inventare Nativo 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 Projeto 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 Seção Sezione Seção Sezione Andorinha Andorinha Ingoiare Andorinha Ingoiare Andorinha Ingoiare Advertir Avisare advertir avisare advertir avisare 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 quadra blocare quadra blocare quadra blocare quadra blocare cultura Cultura Compostível Involver 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 Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Proprietà 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 proprietar selecionar Andorinha Ingoiare Andorinha Ingoiare Advertir Avisare Advertir Avisare Quadra Blocare Quadra Blocare Cultura 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 Efeito 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 Combustível Carburante Combustível Carburante Envolver Coinvolgere Envolver Coinvolgere Natura Natura Propriedade 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 Selecionar Selecionare Selecionar Selezionare Giurar Giurare Giurar Jurare, jurar, 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 desperdício, refiuto, desperdício, refiuto, pedir emprestado. Prender empréstito, derrota. La sconfitta, derrota. La sconfitta, derrota. La sconfitta, derrota. La sconfitta. Elogir, elegere. Elogir, elegere. Elogir, elegere. Elogir. Funzione Joalieria Joielli, joalheria, joielli, joalheria, joielli, joalheria, joielli, por pouco, quase, por pouco, quase. Orgoglioso. Serio. Grave. Serio. Grave. Serio. Grave. Serio. Grave. Jurar. Jurare. 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 Desperdício. Refiuto. Desperdício. Refiuto. Pedir emprestado. Prendere empréstito. Pedir emprestado. Prendere empréstito. Derrota. La sconfitta. Derrota. La sconfitta. Eleger. 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 Função. Funzione. Função. Funzione. Joalheria. Joielli. Joielli. Por pouco. Por pouco. Quasi. Por pouco. Quasi. Orgoglioso. 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 Serio. Grave. Serio. Grave. Terrible. 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 Arma. 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 Arma Breve Defender Defender Eutronics Eletronica 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 eutrônicos, eletrônica, junção, comune, junção, comune, junção, comune, ocorrer, se verificano, ocorrer, se verificano, ocorrer. se verificano, ocorrer, se verificano, provar, dimostrare, provar, dimostrare, provar, dimostrare, sombra, ombra, sombra, ombra, sombra, 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 ombra, garganta, gola, garganta, gola, garganta, gola, garganta, gola, Terrível Terrible 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 Arma 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 Breve 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 Defendir Defendir Eutrónicos Eutrónica Eutrónicos Eletrónica Junção Comune Junção Comune Ocorrer Se verificano Ocorrer Se verificano Provar Dimostrare Provar Dimostrare Sombra Ombra Sombra Ombra Garganta Gola Garganta Gola Surar Surar Piangere Surar 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 Piangere Empregar Impegare Empregar Impegare Empregar Impegare Empregar Impegare Geral Generale Geral Generale Geral Generale Geral General. Punir. 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 A longo. Pertutto. Ao longo. Pertutto. Ao longo. Pertutto. Ao longo. Pertutto. Sussurro. 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 Capacidade Exigem A RICHESTA ESIGEM A RICHESTA ESIGEM A RICHESTA ESIGEM A RICHESTA INSENTIVAR INCORAGIARE 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 Geração Chorar Empregare Geração 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 Punir 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 A longo Pertutto Sussurro Sussurro Capacidade 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 Exigem A requesta Exigem A requesta Incentivar Encoragare Incentivar Encoragare Geração Generazione Geração Generazione Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Opinião 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 Acquista. Justa. Disposto. Carreira. Carrera. 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 Negar. 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 Inimigo. Inimigo Globo 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 Conduzir Condurre Conduzir Condurre Opinião 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 Compra Acquista Compra Acquista Vergonha 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 Justa Estreito Justa Estreito Disposto 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 Carrera 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 Negar 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 Inimigo Nemico Inimigo Nemico Globo 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 Obrigado.